Música 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 你们俩合起伙来一块儿骗我 你们俩就喝一杯就完事了 自罚三杯 这么大的事要告诉我了 你不得露馅啊 绝对不能搞 在座的各位都知道 我是咱们仓库出了名的首口用品 还真不信 说实话就你这心理素质 肯定是表情夸张动作浮夸 一眼就要让人看不出来了 那我呢 我也不值得你信任吗 小林 其实这 你不用解释啊 我知道 你不跟我们大家说 是希望这个故事编得更加好 让你的计划不受怀疑的这样进行下去 我就回头想啊 我和杨自去找李同飞 是不是也变成了你计划中 不可或缺的一部分 恭喜你 于彭源 你成功了 我们现在所有人的反应 都在你的意料之中 我们都只是你的 一个 一个棋子 对吧 小语 你不会回来吧 唐飞 对不起 上次我跟你说的那么难听的话 希望你可以原谅我 没关系 其实我吧 其实有句话我说的是真心的 那就是我不愿意面对那些 我永远都看不透的人 包括你 于彭源 我真是越来越看不透你了 好 我还有事我先坐 若宇 喂 若宇 完了 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 这边是真翻过去了 当初就不该瞒着他 追追 对 要不你追出去看看吧 现在追着你还来得起 不用 小语的性格我了解 他这个时候重在起头上呢 真没事 再说还有子善和泰真陪着呢 没事 来来来 喝酒 喝酒 来 行了 你也别愁眉苦脸了 虽然小语生着气 但大家都能看出来 他心里还是放不下意 爱之真则之情 对了 对了 差点忘了跟你说了 上次小语已经明确地拒绝我了 虽然有点不甘心吧 但是我知道 但是我知道 那是他真实的想法 既然这样的话 我也没什么好说了 我在你这儿啊 真是 输了江山 又输了美人 来 祝福你们 真心的 真心的 也只有你 能让小语更快乐 所以 要爱江山 更爱美人 你好 大家好 那马上就要是七夕情人节了 在这里呢 菲菲祝大家七夕情人节快乐 祝全天下的有情人 终成捐属 我现在啊 觉得一个人挺好的 你们想问一下他的 你们干吗那么关心他呀 应该说不定 现在早都把我忘了呢 我当然是祝福他了呀 我希望他很幸福 但是呢 既然已经都是过去的事 所以呢 就彻底地放下 彻底地过去 我要去吃我的七夕情人节大餐啦 你们也快去吃吧 咱们下次再见 拜拜 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 谁啊 别瞧啦 别瞧啦 你怎么来了 你来干嘛呀 出大事了 这两天 没其他人来找你吗 没有啊 我现在在你这儿多两天 我出什么事了 什么啊 被警察抓走了 为什么呀 我和一句两句的 我也跟你说不清楚 现在警察到处在床啊 我想来想追的 只不你这儿最安全的 嗯 我这儿不行啊 你找别的地方呆吧 你别废话 你手机呢 就不用一下我打个电话 我手机坏了 那我坐机 你呢 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 喂 喂 喂 喂 夫人 是我 小婕 你怎么用这个电话号码 打给我呀 Não é isso aí? Muito bem. Hoje em dia, o dia o dia. O dia. Eu quero dizer, eu não sei se você não pode falar. Nem eu não sei se estou aqui. E eu, eu estou aqui um ano de um milagreiro. E tem um milagreiro de um milagreiro de um milagreiro de um milagreiro. Eu, eu estava em um milagreiro de um milagreiro. Eu me lembro de um milagreiro. Você não vai encontrar quem era o milagreiro? Eu só me perguntando. Não, se você... com o senhor, 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 senhor. Seja, 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 se não é o melhor. Seja, senhor, senhor, senhor. Seja, senhor, senhor. Seja, senhor, senhor, senhor. Não precisa se preocupar. Ah, não. Você tem que se prestar. Seja, senhor. Seja, senhor. Seja, senhor, senhor. Mas eu só estou fazendo. Não tem nada de mim que o senhor, senhor. que o senhor é o senhor que vai ser semelhante e o senhor vai ter de... que o senhor não é bom? Não é que ele não vai ter de... por que ele tem o senhor? senhor, senhora... mas vamos fazer um caso? o senhor não vai ter de... o senhor vai ter de... o senhor... o senhor não vai ter de... não vai ter de... não é isso que não quer dizer não quer dizer O meu filho então não quer dizer ainda mais aqui em uma hora da sua mãe por que seu padre depois do seu pai por que isso todo com ela見 no face mas ainda não é não é o Reddit o nada que você quer ter certo e depois o aí já é só e depois não é até o fato e é o que não quer dizer a gente Você me lhe grata, então você vai começar a cláinante para que você que eu pegue. Você me lhe grata, agora está em seu lado. Então você vai estar em casa. Não importa você se encarou ou não nem virou. Apenas eu vejo ele. Você vai ver o problema. E então você vai ter realizado seu tempo de atleta. Um problema. Não, 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 não. Não, não, não. Muita história e eleva mais maior. Tem uma vantagem do erro. Querida de até a próxima etapa seok, não, valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você tem que se voar. Então, naquele dia, você comprou um todo o dinheiro. Você tem que se voar um todo o dinheiro. Não veja 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 o dinheiro. Você tem que se transformar em um emprego. E aí Você está em casa? Ela está como se tornou? Ela foi realizada pela máula. 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 Então, eu vou te dar. Ah, eu vou te dar. Essa foto é a minha mãe te dar para você. Talvez você não esqueça de você. Mas eu soubesse a minha mãe. Eu vou te dar. Ok. Não importa o que é. Obrigado. Obrigada. 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 Talvez. Talvez. Meu irmão. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu não sei. Eu vou te dar. Sempre falo. Você vai te dar. Eu não perigo nunca. Eu vou te dar. Então não pensei que não acaba de aqui. Depois disso vamos ver o cara de Samarda. Viu? É que eu tinha passado a totalidade de Kantar. Por quê? Tudo o cara double-dimığını obteu para comigo. Não vamos entender o hotel de quieto da resta. À tileep. Eu soube que você não saiu, que eu sei que é melhor. Mas a pessoa que não saiu. Eu só sei que ela era realmente mas zoada. Flamengo E tápagando uma profilidade que eu ikke diga tudo. Talvez a um problema. Ou seja, ela mora em um problema. Isso é devido aomoso melhor. Xuxingou, você deve estar com a raiva. A partir de que eu vou fazer isso. você vai ter心结 com? Sim, sim. Você tem um pouco de tempo, um pouco de tempo. Eu acho que você vai ter esse心结 mais você vai ter um pouco mais forte. Você vai ter preocupado. Você vai ter um problema. 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 porque você vai ter um problema. Você tá um problema. - Você vai ter um problema. Você vai ter um problema, é isso que eu fiquei aqui. Segui. A casa do centro, você vai ter um problema. Ah! Isso é um negócio. Eu sou fico. É um negócio de alguém. Isso é um dinheiro que você faz com isso. Você pode ter um dinheiro a ganhar dinheiro no meu sino? Eu não estou com isso? Como você sabe? Eu estou com a vida toda hora de você. Eu não estou muito seguro de você! Eu estou com uma pedaça de amor de Deus! Meu pai do Conso, temido de Rapazão a gente. É quem ele dizem ele sempre. Você sabe que você acha que está com uma vaca de Deus? Bem, eu nunca estou com uma coisa passada. Eu não sei fazer isso? Eu não sei se a pessoa não vai tá sem trabalhar, mas não é? Você não precisa falar sobre ele. Eu não tenho savvy para não fazer essa folha. Você não precisa se preparar? Você espera de um pouco tempo? Eu não estou para não ter cuidado. Você não vai ter como se as uma torna de um���. Você se interessa. Sociou bem explícant. Você e quase não é o problema? E aí O que eu não tenho certeza? Eu sei que vocês estão falando dela. Eles estão falando do seu trabalho. Como é isso? Eu sei que você não tem como um jeito. Eu vou me dar uma boa coisa pra vocês. Eu vou dar uma boa sorte de todas as redes sociais, mas você deve ter uma dúvida na sua vida. Ou seja, você vai achar que eu não tenho um bocado. Eu não tenho certeza. Por favor, eu acho que não sei se você gosta de Deus muito legal. Especialmente um pouco. Eu não sei se você não sabia se nós testamos. Também costumou um amor. Especialmente. Você não tem uma ideiaage muito. Céu, você não tem esse cara até que você tenha mais um Знаção? Tem que eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas ela está naquela época. Ela não me lembro. Seja um dia, ela vai me lembrar, me lembro. Mas eu estou com medo de que eu me lembro. Eu me lembro que eu me lembro. Eu sou um que eu me lembro. Joveu. Você é um pouco mais de mim. Você tem um grande de mim. Você não pode me dizer que eu não me lembro. Eu ouviu, eu ouviu a garota de jantar. Eu vou te dar uma camada de jantar e eu vou te dar uma camada. Eu vou te dar uma camada de jantar. Eu vou te dar uma camada de jantar. Oh! Oh, isso é uma moza. Empedia! Vamos embora. Sim. No, não! Eu sou só me lembrá, mas no meu mundo tem onde se 재. E aí Olha a sensação E aí Uma coisa que você achou Abre o fim Abre a fone E eu vou States E a sua amiga E um a palavra é E a sua vida É uma relação Eu souber E eu vou Então eu vou e vou Eu vou Então eu vou deixar ser mais esperado. Você é um milagre de você? Eu assim, eu vou deixar você ter uma olvida. Você me não me vai fazer mais porque nem você pôl. Eu vou manter a situação de após seus números como o preso. Eu não sei você como se sente em cima. Nessa maneira como se trata ou não vai necessário. Eu não sei saber que se sente uma função certa debande. E não sei se você está falando sobre como se torna a grande coisa. Eu não sei se você tem maisops. Quando você está perdendo. Não sei se você tem mais opção. 每一次呼吸心跳 被你轻轻闪去 回憶在心痛的要害 在孤独的门外 再多年后发肆的半白 被重生懈怠 当你收到这条信息的时候 我已经离开了这座城市 和每一个女孩子一样 我非常渴望被爱 渴望被追求 感谢老天让我遇到你 我清楚地记得 我们每一次相遇 每一场共同经历的风雨 每一刻的甜蜜 和每一刹那的心动 然而 我并没有自己想象中的 那么坚强 我喜欢你 可我却不敢接受你 我害怕你 就舍不得离开你 小云 小云 每当我看到你 为了我绞尽脑汁 疲惫不堪时 我心中更多的是对你的愧意 其实应该说对不起的人是我 是我不够勇敢 是我还不够自信 也许暂时离开 是我最好的选择 也许只有时间和距离 才能够让我重新鼓起勇气 对不起 请原谅我的不辞而别 爱你的小云 这就是他们的爱情经历 就这些 虽然散不上轰轰烈烈吧 但也是历经坎坷啊 不过最终也算有情人终成建树 来了 来了 芥末 aussi 声 dicho 你 possiamo 텐 yo 要 呦 白 好 我 你 也 我 是 我 我 说 我 雙 buz Parce 炼 龙 Boa Boa Vamos ver Deixeira Deixeira terrace show How much anos Deixeira Vocês seios Arenas cur chercher Resume ratta Você só pensa ridiculously Esuta de двух anos Por isso N Bennett Essa pergunta Rhe vai A assault Seguir жить comigo, se você está falando sobre isso? Essa é a parte de tudo bem, né? Não está trabalhando com a todos os carreira, sim? Então, é oan que é o meu recepimento da apresentação. Fazer that tweet yeah, eu acho que o nosso negócio, que não fazemos um quadro de trono de estrelas a mais lembrado a nossa vida entre vocês. Eu acho que a sua escada é o processo global, é uma coisa que eu estou dizendo. Eu estou aqui, um chá! Ah, eu estou aqui! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ahi Lovaria Ahi Lovaria Lovaria Sao oi Lovaria Futeo E Lovaria Deixa Ayo A wh exemplo E aí E aí E aí Somos Que se tu não se coga Não 沒有 Drou em Música Não E depois de vezem E aí E depois de vezem E aí E aí Bem Quem é E aí E aí E aí Aí E aí E aí E aí E aí Obrigada, obrigada. Obrigado, obrigada. Espero que você é obrigado. Apenas um filha aqui óbando. Nós temos ainda mais alguns do vaso. Não tem barra de美 также atinge de banho. Não tem barra. Bom, vamos lá! Não tem barra de banho. Vamos dar barra para tomar balhão e caram. Quinta barra. Provação de barra. E bairro, tem barra. Sim, vamos lá! Vamos lá! Obrigada Eu ouviu disse que ele tinha feito com ele Ele disse que ele tinha feito com ele Mas ele não sabia que ele tinha feito com ele O que é que ele tinha feito com ele? Não tem nada de comer Não tem nada de comer O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?